Olá, muito bom dia! A partir de agora os noticiários de Santa Bárbara do Oeste e região você acompanha aqui no Jornal da TV SB Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 1º de julho de 2020. Você pode interagir e participar conosco através de todos os nossos canais de comunicação. Pode participar também através das nossas plataformas digitais e mandar um WhatsApp aqui para a redação da TV SBN. O número é o 997824426. Repetindo, 997824426. Vamos nessa! O governo do estado de São Paulo prorroga a vacina contra a gripe e libera também a vacinação para todas as faixas etárias. A partir de agora nós vamos acompanhar a fala do coordenador de controle de doenças, Paulo Menezes. Eu gostaria de anunciar aqui a prorrogação da campanha de vacinação contra a influenza, gripe. Essa campanha devia ser concluída hoje e foi estendida até o dia 24 de julho. Nós iniciamos a campanha vacinando grupos prioritários. Inicialmente foram vacinados idosos, profissionais de saúde. Naquela fase, a cobertura foi muito bem sucedida. Conseguimos alcançar mais de 100% de cobertura de vacinação dos idosos, por exemplo. Posteriormente, com o avanço da epidemia, acho que foi compreensível que a cobertura de outros grupos, especialmente o grupo das gestantes puéperas e crianças de 6 meses a 6 anos, tiveram uma cobertura abaixo da nossa meta inicial, que seria 90%. Acho que é compreensível porque todos procuraram se resguardar em isolamento, ficando em casa e não se expondo a ir até a unidade básica de saúde para se vacinar. No entanto, a vacinação, tanto para esses grupos como agora, ela é estendida a todas as pessoas de qualquer faixa etária, ela é extremamente importante, importante por várias razões. A primeira é porque influenza pode também ser uma doença grave, que pode levar à internação e à óbito. Então, as pessoas, já que a vacina é efetiva, as pessoas devem se proteger. Em segundo lugar, porque quanto maior a cobertura que nós conseguimos, menor o número de casos que nós vamos ter na população nesses meses de inverno, e, portanto, também menor a pressão e a necessidade nos serviços de saúde, dando também mais condições para que nós continuemos atendendo as pessoas que necessitam de atenção, internação e internação, principalmente por Covid-19. Então, é importante que nesse próximo mês, até o dia 24, as pessoas compareçam, mas de forma a tomar os cuidados necessários, com o uso de máscaras, que já foi reafirmado pelo secretário, mantendo o distanciamento social e os hábitos de higiene. Olha, vale destacar também que aqui em Santa Bárbara do Oeste, o público-alvo não atingiu a média que era esperada pela Prefeitura Municipal em relação à vacinação contra a gripe. Então, a gente reforça mais uma vez que a partir de hoje, quarta-feira, dia 1º de julho, está liberada a vacina para todas as faixas etárias. E é sempre bom se prevenir, porque os sintomas da gripe são semelhantes ao novo coronavírus, e isso evita também a propagação e fica mais fácil da identificação da doença da Covid-19. Então, é importante que você possa se vacinar também a partir de hoje. Sobre as queimadas aqui no município de Santa Bárbara do Oeste, a Prefeitura noticiou, estipulou até um prazo de uma semana para que o Grupo Heisen apresente um plano de ação mais eficiente no combate às queimadas. A empresa e também órgãos ambientais foram notificados na semana passada sobre incêndios ocorridos em áreas de plantio de cana-de-açúcar dentro do perímetro do município. Na segunda-feira, dia 29, representantes do Grupo Heisen procuraram a Prefeitura e, durante a reunião, o prefeito Denis Andias cobrou uma ação com eficiente no combate às queimadas e solicitou que seja enviado um plano de ação à administração municipal em uma semana. Agora, é importante também destacar aqui que essas queimadas, a poluição, o ar que sobe ao céu prejudica muito a saúde do barbarense, de todos que por aqui passam em Santa Bárbara do Oeste, até nas questões de doenças respiratórias. Em meio à pandemia do novo coronavírus, isso facilita mais para que a gente tenha esses problemas respiratórios. É muito importante a fiscalização da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Importante também nós fazermos a nossa parte. Evitar, nesses dias tão difíceis, atirar fogo aí nessas matas. Também ajudar na fiscalização, caso a gente veja alguém tendo atitudes como essa, ligar aí para a Polícia Ambiental de Santa Bárbara do Oeste. Nós vamos atualizar agora o estado de saúde do vereador Cadu Garçom. Cadu Garçom, que testou positivo para o novo coronavírus do Simar Cardoso na semana passada. Ele segue internado na unidade de terapia intensiva no Hospital da Unimed, em Americana. Conforme informações de sua assessoria, ele está conseguindo se recuperar, ele está consciente e sem a sedação e sem tubo. O organismo está respondendo bem ao tratamento e ele não está tendo mais o cansaço. Se tudo continuar correndo bem, ele deve ir para o quarto ainda hoje, disse a assessoria. A Câmara Municipal está analisando o atestado médico protocolado que recomenda 21 dias de repouso ao vereador Cadu Garçom. Antônio Carlos Vina de Barros, o Carlinho Barros, ativista social especializado em violência doméstica contra crianças e adolescentes, suplente que obteve 631 votos nas eleições de 2016, poderia assumir o lugar do vereador Cadu Garçom temporariamente. Nós aqui da TVSB Notícias, de todo o grupo da Rádio Brasil, desejamos uma pronta recuperação ao vereador Cadu Garçom. E também mais detalhes e informações nós vamos trazer aqui no Jornal da TVSB Notícias, nós continuamos a acompanhar aí o caso do vereador Cadu Garçom. Agora nós vamos para Limeira. Limeira teve em 24 horas um número muito expressivo da doença do novo coronavírus. Imagens de Limeira para você conferir, que teve um novo salto confirmado aí da Covid-19, de segunda-feira para terça-feira. Conforme a atualização da Secretaria de Saúde do município, foram 151 novos registros nas últimas 24 horas, elevando o total para 1.547. Hoje, ao todo, são 221 profissionais da saúde que tiveram resultado positivo para a Covid-19. Ainda conforme o balanço, foram registrados dois novos óbitos em Limeira. Dois homens, um de 62 e outro de 47 anos, que tinham comorbidades registradas. Dessa forma, o total de vítimas fatais em decorrência do Covid-19 em Limeira é de 68, o que representa 4,4% entre os confirmados. Já os óbitos suspeitos, hoje somam quatro. Uma mulher de 67 anos e três homens, todos de 62 anos, com comorbidades. Então, a cidade de Limeira tendo esse registro de 151 casos confirmados nas últimas 24 horas. Mais uma vez, nós reforçamos a importância de ficar em casa. Se preciso for sair às ruas, que você possa utilizar a máscara. Ainda em relação à máscara, a partir de hoje, pessoas que forem pegas sem máscara serão multadas pelo governo do estado de São Paulo, que anunciou na última segunda-feira e cabe aí às prefeituras de cada município fazer essa fiscalização juntamente a guardas municipais. Ainda sobre o coronavírus, vamos então à atualização dos boletins aqui de algumas cidades de nossa região. Nós vamos começar em Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste, que confirmou mais três casos positivos. Três casos confirmados, agora nós temos 419 casos confirmados aqui no município. Não houve registro de óbitos, nós vamos até destacar aí na sua tela, você vê que estão na cor laranja. Não houve registro de mortes e também não houve novos registros de casos suspeitos. Sendo assim, Santa Bárbara permanece com 738 casos em investigação. O boletim foi atualizado na noite de ontem pela prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Nós vamos agora até Limeira, perdão, nós vamos até Americana agora. Americana também que teve registros aí de novos casos, foram oito novos casos nas últimas 24 horas. Sendo assim, Americana registra agora 432 casos confirmados. O município também registrou mais duas mortes, elevando o número para 26 mortes confirmadas. Mais 38 casos suspeitos. Americana agora conta com 140 casos em investigação. Alguns casos no município de Americana foram descartados, por isso o número de investigação fica no 140. Agora triste, né? Americana registrando mais dois óbitos. A situação é muito triste também no município de Americana. As pessoas precisam ter este alerta e tomar todos os cuidados possíveis. Em Nova Odessa, também novos registros da Covid-19. Cinco novos casos em Nova Odessa. Sendo assim, 112 casos confirmados e mais uma morte, elevando o número para 11 mortes confirmadas. Mais dois casos suspeitos também foram registrados e assim, 45 casos seguem em investigação na cidade de Nova Odessa. Essa é a atualização então aqui de algumas cidades de nossa região. O número que tem crescido muito aqui no estado de São Paulo é sempre importante. O alerta, nós recomendamos também a utilização do álcool em gel, lavar bem as mãos com água e sabão, que é muito importante. E repito e reforço mais uma vez o uso de máscara para você proteger a sua vida e também proteger a vida do próximo. Para fecharmos o jornal desta edição, ontem à tarde, aqui na Avenida Monte Castelo, em Santa Bárbara do Oeste, nós vamos com imagens agora. Uma árvore caiu aqui na Avenida Monte Castelo e acabou atingindo um veículo. Isso por volta das 4 horas da tarde. Como você vê nas imagens aí, a árvore caiu em cima deste veículo e o Sufilme acabou ajudando um pouco a árvore não entrar dentro do veículo, conforme informações que nós recebemos aqui na redação do jornal da TV SB Notícias. Olha, você vai ver agora nas imagens como ficou o veículo. Este veículo preto aí, olha, um estrago totalmente no carro. O motorista, graças a Deus, né, felizmente ele passa bem, não houve ferimentos, foi socorrido sim, mas sem ferimentos. E aí nas imagens, mais uma vez, uma árvore, um coqueiro, né, que caiu aqui na Avenida Monte Castelo ontem, ventou bastante também aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ainda aproveitando o gancho, né, deste incidente que aconteceu aqui em Santa Bárbara, né, a Defesa Civil emitiu um alerta aí para os próximos dias, né, de ontem à noite até a próxima sexta-feira aqui em Santa Bárbara e também em toda a região. As temperaturas devem cair, os ventos devem ficar mais fortes, então nós devemos estar em alerta, tomar cuidado aí para esses próximos dias. Vamos ver quem está participando conosco aqui no jornal da TV SB Notícias e até aproveitar, ô Josué, como que é o nome daquela moça que mandou lá? Ela falou sobre os alimentos estragados, a gente vai aproveitando, né, a gente vai acompanhar esse caso dos alimentos estragados, como acompanhamos também as linguiças e calabresas que foram encontradas no aterro sanitário aqui de Santa Bárbara do Oeste. Tem o nome dela? Orienta aí que a edição completa na Íntegra vai estar disponível no YouTube. Sim. Tá ok. Tá certo. A edição completa do jornal da TV SB Notícias estará na Íntegra no YouTube, né, tivemos um problema nesta plataforma digital, mas depois no YouTube você consegue acessar lá o jornal por completo. É sobre os alimentos, então, reforçando que a redação aqui da TV SBN vai estar acompanhando esse descarte, né, esses problemas que têm sido, infelizmente, começam a ser constante aqui no município. Alô, Silvia Mara Lopes, bom dia, um grande abraço, obrigado pela audiência. A Ana Maria Correia também, obrigado por estar conosco. A Zenilda Anjos, um grande abraço. Cristina Arruda também por aqui, um forte abraço. A Lúcia Leite, bom dia, Lúcia. Grande abraço também. A Vânia D'Alessio, bom dia, Vânia. Obrigado pela participação, pela companhia. O João Batista dizendo aqui, ó, bom dia. Vocês sabem informar quando o fórum vai abrir? Olha, João, a gente não tem informação ainda de quando deve o fórum voltar aos trabalhos presenciais, mas nós iremos aqui juntamente com a nossa equipe entrar em contato, ver se a gente consegue a informação e nas próximas edições nós estaremos aqui divulgando. Tem mais gente. A Cristina Arruda perguntando onde está o Nilson. O Nilson está ausente aí. Adai Godoy, bom dia, bom dia. Fernando Maíne, grande abraço. Obrigado pela audiência de todos vocês. Vitória Diniz, Vanessa Santos também acompanhando. Muitas pessoas acompanhando o jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho, pela sua companhia. Importante também, se você puder compartilhar e levar adiante as informações, os noticiários aqui de Santa Bárbara do Oeste e região. Compartilhe aí no seu Facebook, compartilhe nos grupos do Facebook, no WhatsApp, leve adiante. Seja também um comunicador aqui da TV SB Notícias. A TV SB Notícias sempre com os noticiários transparentes para você. Você merece sempre a melhor informação e prestação de serviço que você tem aqui no jornal da TV SB Notícias. Aproveitando também, corre lá no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de todas as vezes que a TV estiver ao vivo ou postar um novo conteúdo. É muito importante contar com a sua companhia. A gente vai ficando por aqui, então, na edição desta quarta-feira. A todos, obrigado mais uma vez pela companhia, pela participação. Uma ótima quarta-feira. Se cuidem, hein? Até amanhã.